Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou trazendo uma lista de jogos muito bacana, conto com o seu gostei aí pra tá fortalecendo o canal e ajudando também na divulgação. Quem poder tá compartilhando aí os vídeos nas redes sociais, fico muito agradecido. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.